E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos então a este nosso curso que a gente chama Luz Câmera Edição que também poderia se chamar César, estou começando e agora, me ajuda César e essa é muito a ideia que eu gostaria de passar nesse curso, que a gente tivesse um bate-papo muito profundo a respeito de fotografia, que vocês se sentissem acompanhados nesse início de trajetória de fotografia em que a gente está louco para falar de fotografia com as pessoas, mas não tem muita gente interessada e a gente fica procurando aí na internet, fica mandando comentários aí nos vídeos por favor, me ajuda, que câmera eu compro, que lente eu compro, como é que eu começo dentro da fotografia como é que eu começo a editar e eu quero que vocês encontrem aqui em mim este companheiro que vai estar junto com vocês aí ao longo desse processo eu falo em bate-papo, mas é porque eu quero passar um pouquinho, uma ideia um pouco mais descontraída do que um curso com módulos, com aulas e tudo mais e quero também, me repetindo aqui, que vocês se sintam acompanhados nesse processo solitário de se descobrir algo que realmente lhe dá prazer e que se tem vontade de falar sobre isso com todo mundo mas nem todo mundo está disposto a nos escutar hoje eu estou aqui para escutar vocês, na verdade que pena que não possa escutá-los mas eu estou aqui para responder a todas as perguntas que eu fiz quando eu estava iniciando a todos os telefonemas para fotógrafos que eu fiz a todos os comentários, a todas as perguntas que eu fiz aí em vários grupos, em vários cursos que eu fiz que muitas vezes eu não tive resposta, que eu tive que ralar muito para encontrar então o meu grande objetivo aqui é ajudá-los nesse início de processo que é esse processo extremamente delicado, que é escolher a câmera de vocês que vai ser um grande companheiro aí nesse processo depois trazer aqui para vocês também respostas sobre a ideia das lentes porque vocês vão ver que depois que vocês dominarem as câmeras e começarem a entender um pouco mais sobre a técnica fotográfica vocês vão sentir necessidade e vontade de adquirir uma lente então é muito importante que a gente entenda esse processo da câmera e da lente até para a gente não entrar em rascada até para a gente realmente avaliar se realmente o que está faltando para nós é uma câmera ou uma lente ou se é alguma outra coisa aí que está faltando porque a fotografia pessoal, ela não se resume na questão da câmera, da lente e da técnica fotográfica a gente tem aí um mundo extremamente amplo e extremamente delicioso de ser explorado quanto mais a gente se envolve nesse mundo e a gente atravessa a ponte inicial porque tem um ponto em que a maioria dos fotógrafos chega e esse ponto é onde esses fotógrafos começam a anunciar as suas câmeras porque já não estão mais tão felizes com o resultado que estão conseguindo já estudaram técnica, já compraram câmera, já compraram lente e o iPhone segue fazendo fotos melhores do que a câmera, do que a lente que vocês pagaram tão caro e vocês não entendem muito bem por que isso ou vocês acham que começa a dar muito trabalho fotografar e essa pessoal, é o que eu chamo a ponte e quando a gente consegue atravessar essa ponte é muito fascinante esse mundo novo da fotografia que vai se abrindo para nós em que a gente pode começar a realmente construir o nosso olhar fotográfico a nossa identidade fotográfica no meio de tantas escolhas que a gente fez lá atrás a gente estar mais seguro das escolhas que a gente tem agora em mãos para a gente começar de verdade a percorrer o nosso trabalho e é este caminho que eu quero ajudá-los a trilhar e o meu grande objetivo em fazer isso pessoal é porque eu não venho de família de fotógrafos eu não tinha fotografia lá quando eu tinha 10 anos na minha vida na verdade, muito pelo contrário eu encontrei a fotografia com 30 anos de idade e não tenho nenhuma vergonha de dizer isso que eu estou há apenas 4 anos aqui dentro da fotografia porque acho que isso serve de inspiração para muita gente que pensa que precisa ter muitos anos dentro da fotografia para começar a encontrar o seu trabalho na verdade pessoal, não existe idade para vocês começarem a fotografar a fotografia tem uma coisa muito legal que é a técnica fotográfica é algo amplamente democrático o que eu estou querendo dizer com isso? se vocês fossem começar a pintar ou tocar um instrumento vocês levariam muito mais tempo para dominar esta técnica então a gente domina a técnica fotográfica muito rapidamente a gente consegue fotografar muito rapidamente mas acreditem, a gente vai levar a vida toda se aperfeiçoando, construindo mais o nosso olhar fotográfico e chegando ao ponto de as nossas fotografias elas passarem para um outro patamar que é aquele patamar que elas não significam apenas para nós mas que a gente coloca essa fotografia, joga essa fotografia para o mundo e as pessoas riem, as pessoas se identificam e as pessoas querem comentar essas fotografias e as pessoas desejam essas fotografias e tudo isso é uma construção que pode se levar aí a vida inteira e eu por exemplo me encontro hoje num processo fascinante de começar a fotografar com o grande angular eu não fotografava muito com o grande angular tenho me apaixonado por essa questão aí do grande angular bom, mas eu quero começar tudo isso pessoal contando para vocês um pouquinho aqui da minha história porque é muito bom a gente saber quem está nos acompanhando aí nessa nossa trajetória pode ser que de alguma maneira vocês se identifiquem com essa minha história que isso inspire vocês de alguma maneira porque o que eu quero é enchê-los de entusiasmo entusiasmo vem do grego que significa intel que significa ter os deuses dentro pessoal e quando a gente está começando a gente está cheio dos deuses dentro a gente quer falar com todo mundo sobre fotografia a gente quer pegar a nossa câmera e sair fotografando isso é uma coisa muito, muito, muito fascinante mesmo e isso aconteceu comigo com 30 anos mas a minha trajetória de professor começa quando eu tinha 19 anos ainda estudante de letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul comecei a dar aulas em muitas escolas depois que me formei entrei num projeto muito especial da universidade que é um projeto em que oferecia cursos de idiomas a valores extremamente acessíveis para a comunidade acadêmica e para pessoas que não podiam investir em cursos de idioma que como vocês sabem é algo extremamente caro dentro do Brasil eu fiquei muitos anos dentro desse projeto até que me apaixonei tanto por isso que montei a minha própria escola de idiomas que tem essa mesma filosofia de ser um curso de línguas extremamente acessível mas de muita qualidade a gente constrói uma escola em um bairro simples de canoas essa escola se transforma em três escolas e o que começa a acontecer nesse processo de crescimento ali do Mais Língua é que sem me dar conta eu começo a sair de sala de aula que é algo que sempre me deu essa ideia de entusiasmo de tesão de vida e eu começo a fazer a parte administrativa e estratégica desse negócio que é o Mais Língua e em dois anos fazendo isso pessoal, chegando ali nos meus 30 anos eu me dou conta que eu já não tenho mais o tesão de acordar segunda-feira para ir trabalhar, na verdade eu rezo para que chegue feriado para que chegue final de semana e esse é o ponto que eu me dou conta ali que eu preciso fazer alguma outra coisa ali na minha vida e a partir daí, pessoal eu me dou conta que eu gostaria muito de trabalhar com algo artístico mas que eu não tinha nenhum talento artístico isso é uma coisa muito fascinante da fotografia que é essa arte democrática essa arte que a gente pode pegar a câmera que a gente pode pegar o nosso celular a gente pode congelar 1 barra 125 frames de segundo e a gente consegue elevar essas imagens que a gente cria a um patamar artístico porque as pessoas começam a pegar essas fotos e a rir a ter sentimentos em relação a essas fotos a desejar fazer essas mesmas fotos a perceber a realidade a partir de uma outra forma e a fotografia ela entra muito fortemente dentro da minha vida e eu começo assim como vocês a devorar canais de YouTube a investir em cursos online a fazer cursos presenciais mas tudo isso, pessoal sempre foi, primeiro um caminho bastante solitário e segundo um caminho bastante caro porque é muito fácil a gente encontrar na internet por exemplo qual câmera eu compro qual lente eu compro aprender a técnica fotográfica mas chega um momento em que a gente se dá conta que isso não faz com que a gente faça grandes fotos que a gente precisa atravessar a ponte e atravessar a ponte, pessoal é uma coisa que custa caro porque grandes cursos tanto online quanto presenciais vão realmente custar muito caro e eu empreendo essa jornada solitária e de investimento fotográfico não só investimento em formação mas investimento em equipamento fotográfico que vocês sabem que realmente é um grande investimento é uma escolha de vida a ser feita e aos poucos, pessoal o que eu começo a sentir é uma necessidade muito grande de compartilhar tudo isso que eu estou aprendendo com outras pessoas assim que a gente constrói primeiramente ali o canal no YouTube e que eu começo a partilhar a minha formação tudo que eu já havia construído ali dentro da fotografia e isso, pessoal é o que mais me completa na vida primeiramente é ensinar mais do que fotografia mais do que idiomas mas mais do que línguas o que realmente me dá tesão de vida é estar aqui partilhando com vocês conhecimento ensinar para mim é o meu chamado é a minha vocação é o que me faz me sentir vivo nesta terra e a segunda coisa é tornar este conhecimento acessível é ver pessoas que não teriam condições de trilhar a jornada cara que eu trilhei podendo ter este acesso esta é a forma pessoal com que eu me sinto dando a minha contribuição para este mundo que é ensinando e tornando este ensino acessível para as pessoas dentro da fotografia há outras formas da gente fazer essa nossa contribuição com o mundo por exemplo o Sebastião Salgado que faz ali uma fotografia social que traz povos desconhecidos que traz partes do mundo desconhecidas que fotografa pessoas que normalmente não são fotografadas e traz isso para o mundo essa é a missão ali do Sebastião Salgado que vai muito além da fotografia se não fosse a fotografia ele teria uma outra forma de trazer isso para o mundo há muitos fotógrafos pessoal por exemplo fotógrafos ensaístas ou fotógrafos retratistas que a sua missão no mundo não é fazer grandes fotos é fazer com que por exemplo as pessoas com que eles fotografam se sintam com a sua autoestima renovada que essas pessoas se transformem a partir do olhar fotográfico que se descubram a partir do olhar fotográfico e tudo isso é para dizer para vocês que a fotografia como qualquer arte ela é um meio para a gente encontrar o nosso lugar no mundo aquilo que faz sentido para nós aquilo que nos faz contribuir para esse mundo tão caótico que a gente vive e isso pessoal é uma das formas da gente atravessar essa ponte que eu estou falando para vocês quando a fotografia ela deixa de ser simplesmente o registro fotográfico e ela passa a ser algo muito maior dentro das nossas vidas e eu espero muito povo que dentro dessa nossa jornada não só vocês encontrem os primeiros passos aqui dentro da fotografia mas que vocês já comecem a pensar isso como algo maior na vida de vocês que pode ser um grande hobby que vocês vão elevar ao máximo esse hobby na vida de vocês isso de repente como uma nova profissão porque não de repente assim como eu vocês se perderam aí no caminho profissional da vida de vocês e a fotografia surge novamente como uma volta a fazer aquilo que vocês gostam e tornar aquilo que vocês gostam aquilo que vocês amam como uma profissão ou simplesmente ter na fotografia uma nova forma de vocês registrarem a família de vocês as viagens de vocês as pessoas que estão ao redor de vocês o mundo que está ali em torno de vocês também porque não vocês trazerem a fotografia para um negócio que vocês já tem para vocês fotografarem loja de produto de vocês como muitas pessoas que acompanham aqui o canal fazem enfim existem infinitas possibilidades dentro desse mundo fascinante da fotografia e eu estarei aqui nessa jornada inicial com vocês tá legal então meus queridos nos vemos na nossa próxima aula em que a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a câmera fotográfica beijão para vocês tchau opa ai tchau